Olha você aqui novamente no canal em busca de um desafio envolvendo matemática básica. O nosso quadro em menos de 5 segundos são problemas simples, tranquilos, que você deveria resolver em 10, 15, 20, 25 segundos, só que não pode errar. Se você estiver errando, quer dizer que você está com algum defeitinho aí na parte básica, seja na geometria, na álgebra, em qualquer parte da matemática. Então agora, pause o vídeo, tenta resolver esse desafio tranquilinho de geometria plana e a gente já volta para conferir. Opa, 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 opa! Você não me conhece ainda, né? Eu sou Smart, sou assistente do Professor Rafa Jesus e eu sou aluno dele também. E hoje eu que vou resolver esse exercício para vocês. Bom, vamos lá. Primeira coisa, você viu que é um triângulo retângulo. Primeira ferramenta que vem na sua cabeça ao trombar com um triângulo retângulo. Então, quem é, quem é, quem é? Ele, o Teorema de Pitágoras. Aí sim, o que o Teorema de Pitágoras fala? Ele fala que o quadrado de um cateto mais o quadrado de outro cateto será igual ao quadrado da hipotenusa. Ou, de uma forma mais elegante, o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, sim, você deveria ter escrito assim, x quadrado mais 3 ao quadrado é igual a 4 ao quadrado. Maravilha! E potenciação você já manja? x ao quadrado mais 9 é igual a 16. Agora, uma equaçãozinha. Então, o que nós vamos fazer? x quadrado será igual a 16 menos 9. Muito bom! E 16 menos 9 costuma dar 7. Aí sim, aquele aluno que pode ser um pouquinho na pressa, um pouquinho corrido demais, ele já poderia bater o olho aqui e falar, nossa, alternativa D! Mas você errou! Você errou! E agora nós vamos extrair a raiz quadrada. Lembrando que quando eu tenho uma equação do segundo grau assim, o certo é colocar x é igual a mais ou menos a raiz quadrada de 7. Porém, como estamos no exercício de geometria, a medida de um lado é sempre positiva. Então, chegamos que x é igual a raiz de 7, alternativa B. E eu vou chamar o professor aqui para falar de outro perigo desse problema. É, galera, o Smartson está aqui. Está soltando as asinhas aqui no nosso canal do Tá Lembrando. E espero que você já esteja inscrito aqui no canal, tendo esse momento. Inscreva-se já, ative o sininho, olhe os sinos para a sua notificação chegar quando nós tivermos vídeos liberados. Muito obrigado pelo seu botãozinho aí de inscrever-se. Sera bem-vindo à nossa comunidade aqui do Tá Lembrando. Gente, que perigo que eu coloquei aqui nas alternativas. Observe que eu coloquei o 5 e o raiz de 5 com um objetivo. Um triângulo muito, muito famoso é o nosso velho e bom triângulo 3, 4 e 5. Observe o Teorema de Pitágoras brilhando aqui. Quadrado do cateto mais quadrado do cateto é igual ao quadrado da hipotenusa. 3 ao quadrado é 9, 4 ao quadrado é 16. E sim, isso está válido, isso está correto, isso está certinho. Só que o que acontece? Muitos alunos ficam viciados em 3, 4, 5. 3, 4, 5. 3, 4, 5. E quando ele bate o olho aqui, bate o olho aí na tela, bate o olho aí na tela. Quando ele bate o olho aqui, ele já fala, Nossa, é o 3, 4, 5, é o 3, 4, 5. E tendo a alternativa aqui, ele pode errar. E isso é um perigo. Se você cometeu esse erro, deixa nos comentários aqui. Nossa, professor, eu caí nessa pegadinha. Vai ajudar a gente aí a deixar os nossos alunos aqui no Talendam mais ligados, mais espertos. Beleza? Muito bom. Então, ó, o Smartson resolveu. Teoreminha de Pitágoras. Sússia na Montanha-Russa. Alternativa B. E agora você sabe, em todo vídeo do Menos de 5 Segundos, tem uma palavra importante que o professor São Rafa Jesus gosta de passar para os meus queridos estudantes. Tá aqui a nossa palavrinha de hoje. Vamos ver se você ainda vai pensando, se você consegue descobrir. Mas olha só, eu quero te falar. Teorema de Pitágoras é uma ferramenta muito importante, então eu quero te convidar. Tá passando um card aqui que vai te levar para uma aula muito legal do Teorema de Pitágoras, onde eu demonstro ele de algumas formas. Eu tenho certeza que você vai gostar. E falando em gostar, se você chegou até agora curioso por essa palavra, deixa o seu like para mim aí. Isso faz o YouTube entender que o vídeo é bacana e ele divulga para mais alunos, mais alunas de todo o Brasil, meus queridos estudantes, você está lembrando? Bora com o Proferson. A palavra de hoje é... Vamos ver se você vai adivinhar. E aí, aí, aí? Está adivinhando? Ó, difícil. Meu Deus, difícil. O que é isso, Proferson? Por que o senhor trouxe essa palavra para a gente? Eu quero ajudar você a reverter essa palavra negativa na sua mente. Por que negativa? Quando a gente pensa em uma coisa é difícil, isso nos afasta dessa coisa. Por exemplo, professor, vou estudar equações trigonométricas, mas o teu amigo falou que equações trigonométricas é um assunto muito difícil. Você vai ficar com medo. E isso tende a fazer com que você evite esse estudo. Agora, e se a gente começar a mudar a palavra? Olha só, ao invés de falar difícil, nós vamos falar trabalhoso. Gente, para a matemática isso faz toda a diferença. Difícil pode ser um assunto que eu não vou conseguir entender. Pode ser um exercício que eu não vou conseguir fazer. Agora, quando eu penso em trabalhoso, dá. Trabalho, mas eu consigo. Se você simplesmente começar a fazer essa mudança de difícil para trabalhoso, você vai ver a sua melhora. Vocês sabem que eu também trabalho com aulas particulares, trabalho como mentor de vários alunos, e isso já foi um feedback muito legal que eles me deram. Professor, depois que eu segui o conselho e comecei a mudar esse processo mental de difícil para trabalhoso, meu mundo mudou na matemática. E segura, já está me acompanhando lá no Instagram? Pensa em umas postagens bacanas que eu faço e também nos meus stories, tá? Espero você lá. E se você quiser receber mais conteúdo meu, tem um link aqui embaixo que vai te levar para o Telegram, um grupo onde eu estou lá com a galera, gerando conteúdo semanalmente e gratuito para vocês. E nesse momento, reta final, eu vou recomendar, se você está estudando para o Enem, está passando aqui uma playlist com vários vídeos bacanas para você tirar mais de 800 pontos em matemática no Enem. Te espero lá. Beijo do Proverse e bora para o trote.